Pra gente fechar o esporte hoje, uma partida de futebol no estádio Gladnor Calixto, na cidade de Caputira, na zona da Mata Mineira, terminou com a intervenção da Polícia Militar. Vai eu mostrar isso. O jogo do Campeonato Regional, o Cafézão, tinha participação das equipes de Caputira e de Reduto. As imagens aí, ó. Parte dos jogadores, os jogadores partem pra cima do hábito, que corre, coitado. Olha lá, ó, policial, olha lá, militares entraram em campo e foi preciso de disparo de bala de borracha pra conter a sentativa de agressão. É a Várzea, né? A Várzea, tem uns que são mais corajosos que outros, né? Vai agredir o hábito, ó. Desnecessário, né, gente? Será que tava valendo quantos milhões mais ou menos esse Campeonato Regional aí, Felipe? Quantos milhões? Duas Coca-Cola, você vê. Ninguém aguenta. Ainda faz eu fazer merchan pro pessoal aqui, ó. É brincadeira o negócio desse. Então, eu vou jogar valendo aqui uma caixa de refrigerante. Tá parecendo isso, né? Ah, que isso? Isso é feio. É feio demais. Então, eu vou jogar valendo aqui uma caixa de refrigerante.